Hoje nós realizamos a ação do Agosto Dourado no PSF2 da Vila Morena e eu confesso que foi o melhor Agosto Dourado que eu já tive em toda a minha vida que foi muito produtivo, essa palestra com a Weyna sobre a amamentação, atividade física, os mitos sobre testemunho de vida sobre aleitamento materno então realmente nós estamos dourados aqui hoje e o mês todo à disposição das mamães, das gestantes das mulheres que ganharam bebê, que tem dificuldade em amamentar que tem receio, medo ou que está passando por algum problema fissura, mamária, nós estamos à disposição de vocês sejam bem-vindas à nossa unidade e também aproveitando, estamos à disposição da população toda do PSF2 e viva o Agosto Dourado, viva o aleitamento materno o mês da amamentação. O aleitamento materno é algo fundamental que é o primeiro contato da criança com a alimentação, né? Por isso que a mãe também tem que ter todo um cuidado, né, Alessandra? Exatamente. O primeiro alimento que um bebê recebe é o leite materno que é natural, que é na temperatura certa, que tem todas as vitaminas necessárias que não tem bactéria, não tem nenhuma forma de contaminação nós vivenciando o Covid, então é o melhor aleitamento segundo as pesquisas, é o melhor alimento do mundo é o aleitamento materno, é claro, para bebês então por isso que a gente incentiva tanto essa prática e além de ser barato, não custa nada não tem que ir no mercado, não tem que gastar dinheiro não tem que fazer PIX e é o alimento próprio para o intestino da criança diferente das fórmulas que são industrializadas É importante mencionar também que durante a palestra foi dito sobre o período essencial para a alimentação, né? Tem um período próprio, mas fica a critério da mãe decidir aí quanto tempo a criança vai ficar sendo alimentada Isso, o período aleitamento materno exclusivo livre demanda até o sexto mês Depois do sexto mês, a criança já precisa de outras vitaminas que não estão no aleitamento materno que são as papinhas, as frutas, né? Mas o Ministério da Saúde orienta aleitamento materno até os dois anos Então essa é a orientação da Organização Mundial de Saúde da ONU, da OPAS e do Ministério da Saúde aqui do Brasil também Então nós orientamos até dois anos juntamente com a alimentação mas exclusivo até seis meses de idade sem água, sem chá sem qualquer outro tipo de alimento só mesmo peito E como você mesmo disse na sua primeira fala a mãe que tiver alguma dúvida pode estar procurando aqui o PSF2 para estar sanando Estamos à disposição porque nós queremos é isso mesmo a saúde dessas crianças desses bebês se a mãe está grávida ainda nós queremos a saúde dessa gestante que a criança nasça sadia e que possa crescer ganhar peso e se desenvolver adequadamente para a idade Eu vim falar um pouquinho para elas sobre a atividade física que só vai trazer qualidade de vida resistência força flexibilidade qualidade ao sono tanto para a mãe quanto para o bebê e na questão de exercícios que elas ficam livres se a mãe for sedentária ela vai buscar exercícios mais leves se a pessoa já é mais ativa ela já vai ser liberada para fazer exercícios mais intensos até mesmo com a musculação e cuidando aí na questão de atividade física de mente de alimentação para que possa favorecer o bebê na fase de amamentação que é uma das melhores fases da mulher que é ela que começa a dar o primeiro alimento para o bebê a primeira qualidade de vida a sua resistência e gerar um grande amor e intimidade entre os dois é a amamentação bom é importante a gente destacar então da sua fala aqueles rumores que a gente ouvia falar muito de que grávida não poderia realizar exercício físico é essencial o exercício físico? sim o exercício físico ele é essencial tá desde que seja liberado pelo seu obstetra tá e sendo aí conduzido e orientado pela educadora física mas ele é essencial só vai trazer qualidade para o bebê e para a mãe tá ajudar nas atividades diárias ajudar numa boa qualidade de sono amenizar dores só auxilia